Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal. Perda a vida, sou eu, Kai. Eu ia fazer um vídeo de FD agora, mas eu mudei de ideia porque eu tô com cabeça avoada, eu vou fazer de FV, porque FV é mais porra louca, não tem que pensar sobre coisas concretas, e é um tema que eu tava meio que perturbado desde o começo do... começo não, desde o fim das aulas, né, porque teve reunião e tal, e eu criei uma metáfora e fiquei pensando nessa metáfora, como que ela funcionava e se ela fazia sentido. E bem, filosofia avião, filosofia marginal, acontece que toda vez que eu faço isso, eu acabo tentando por, digamos, elaborando um pouco mais. Mesmo que seja porcaria, mesmo que seja entulho, mesmo que seja alguma coisa descartável, mesmo que seja uma reflexão inútil. Eu vou colocar em vídeo pra colocar a reflexão e, enfim, a lógica mais ou menos do que eu tava pensando. Logicamente, começa com hierarquia. Hierarquia, poder e, digamos, demandas, né, por assim dizer. Quando você tem uma instituição onde você tem alguém que exerce ou pede ou condiciona uma tarefa a ser realizada, se essa pessoa não tem a mínima ideia do que é o processo ou resultado da tarefa, é simplesmente ou impossível ou insano você conseguir realizar uma tarefa sem que aquele que mandou você realizar a tarefa e tenha noção do processo e das imputações, das complexidades, das consequências do que ele manda, né? Do que ele comanda, do que ele constrói. Digamos que você é um leigo e não sabe construir casa. E você vai lá e compra os materiais e, do nada, você fala, tem um terreno aqui e vou construir minha própria casa, mas aprendendo do zero sem experiência, sem ver se o YouTube sem consulta com ninguém, vou testar. A chance de dar erro, porque você não domina o processo, não sabe como é que funciona ali, é o cálculo para fazer os canos, o fiação para você fazer a base da casa, que é o suporte para ela não cair, ou a própria parte do piso, né? Como é que você mexe com o concreto, como é que você faz para mexer com a areia, água, outros materiais ali. Você compra todos os materiais porque você sabe quais materiais são. Aí você vai construir a casa sem nenhuma experiência. O que você está fazendo? Você está fazendo ciência. Só que uma ciência, nesses ângulos, ela tem uma grande probabilidade de dar errado. É a mesma coisa quando você dá para uma criança tempero, arroz e fogo e fala, faz aí. Sem explicar o tempo de cozimento, sem explicar a quantidade de tempero, sem que ele jamais tenha testado. Se você é um chefe que não sabe cozinhar e você fala para o seu funcionário para ele se virar e fazer milagre, o que ele faz? Ou ele faz milagre, que é aprender o processo e entregar o resultado, caso a natureza, o ambiente e o contexto permita que ele faça isso. Caso ele não tenha um contexto que permita, ele vai fracassar. Fracassar porque simplesmente a circunstância, os materiais, a habilidade faltou. Não tinha como ele cumprir a meta. Cumprir o resultado. Essa metáfora é muito interessante porque todas as vezes que a gente vai aprendendo, a gente meio que vai testando na ciência mesmo. Aprendendo uma coisa aqui, aprendendo uma coisa ali, ganhando experiência, vendo uma coisa, pedindo ajuda. socializando, aprendendo com a história, aprendendo com a tradição, aprendendo com os antepassados e entende o sistema. E daí quando você entende o sistema, você vai e consegue fazer e gerar um resultado. É um processo de aprendizado, uma curva de aprendizado. Você não pode fazer milagre de uma hora para outra. Se você mandar, por exemplo, instalar um Windows, eu aprendi. Porque eu tive uma curva de aprendizado. Se você mandar configurar um proxy de alguma coisa, eu vou olhar para tua cara e falar, oi? Entendeu? Se você mandar configurar alguma coisa que eu não manjo, eu vou olhar para tua cara e falar, hã? O que eu faço quando eu não sei alguma coisa? Eu vou no YouTube pesquisar. YouTube, Google, internet, fóruns, blogs, não sei, eu vou descobrir. Eu vou ver o procedimento. Tanto é que eu tenho uma tática particular, uma coisa muito pessoal minha, né? Que toda vez que eu vou viajar, sair para um bairro novo, um endereço novo, eu vou para o Google Maps e faço o trajeto com o Google Maps. Eu decoro através de um primeiro trajeto, um trajeto de experiência através do Google Maps, o caminho. Para quando eu for fazer o caminho real, se é a segunda vez e a chance de eu me perder, me afobar, errar, tentar analisar a rua por endereço, ficar ansioso, é menor. E comigo funciona. Se eu tenho um GPS ou um celular na mão que eu não tinha antes, eu tinha que decorar o caminho mesmo para depois ir lá e descobrir na marra. Mas agora que eu tenho celular, eu posso já o Google Maps e tal, tomar uma coisa roubada, óbvio, né? Já me localizei com o GPS, já me perdi e me localizei com o GPS, tá? Porque eu estava com o celular e tal, anos perdidos assim para não dar muito BO, né? Porque é perigoso, né? Ainda mais São Paulo. Mas é arriscado. Se eu conheço bairro às ruas, para mim eu posso fazer de olho fechado. Olho fechado nem tanto, mas com facilidade. A mesma coisa quando você começa uma tarefa nova, você vai ter uma curva de aprendizado. E a mesma coisa quando você demanda de um outro uma tarefa. Se você não sabe o que diabos você está fazendo e o que você está demandando, aquele indivíduo que vai comprar tarefa, ele vai olhar para tua cara e pensar, bem, isso, 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 isso não dá. Não tenho matéria-prima, eu preciso de um orçamento, eu preciso disso aqui, disso aquilo ali, eu preciso de tempo. E você vai fazer literalmente um trajeto para ver se é possível realizar o que o outro pede. Se o outro pede é uma coisa que você não domina e não tem como você ter uma curva de aprendizado muito longa, você vai falar, tem que estudar para fazer isso aqui, o projeto ficar de pé, eu vou precisar de quatro meses, de um ano. Literalmente, porque tem uma curva para você dominar as técnicas mínimas para você chegar lá e fazer. É a mesma coisa se chegar e pegar um cara que nunca deu aula na vida e jogar na sala de aula. Ele pode ser um gênio? Pode. Mas achando que dá errado são absurdas, porque o cara não tem um trajeto de conteúdo, domínio do conteúdo, de retórica, de compreensão didática, entre outras coisas, que é literalmente a faculdade, que você vai lá e dá aula. Eu vou dar um exemplo mais básico. A mesma coisa se você, por exemplo, é no caso formado em filosofia. Beleza, então eu tenho todo o academicismo, que eu vivi oito anos da vida é isso. E eu menosprezo isso e vou para o meu jeito. Errado, de propósito. Com consequência de que eu estou fazendo ciência e chutando, atirando no próprio pé. Porque não é a filosofia acadêmica, eu tenho consciência disso, eu não sou idiota. O que eu faço aqui é entulho, é lama. Filosofia e filosofia marginal é lama. Filosofia acadêmica, isso aqui não serve para nada, porque precisa de um fora da filosofia, elos de filosofia, pensamento, metodologia, sei lá o que, sei lá o que, sei lá, porque tem uma receita de filosofia. Eu sei fazer artigo, eu sei pesquisar, eu tenho uma preguiça do inferno. Além de uma preguiça do inferno, eu fico assim, isso é irritante, isso é chato, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer do meu jeito. A vantagem é que os primeiros filósofos faziam do jeito que eu faço. porque não tinha manual. Que nem os primeiros pedreiros. E a filosofia tem essa sacada de você tem a liberdade de fazer as coisas sozinho. E talvez o resultado, como não é um resultado material, é um resultado teórico, um resultado de análise, talvez o resultado seja interessante. Então a metodologia que estou dizendo aqui, ela pode ser usada para você repensar a realidade. Ela é instigante, ela serve de combustível para você descrever coisas. Então, apesar de ser estúpido, porque é estúpido, porque filosofia não é ciência, filosofia é literalmente teoria. Na grande maioria das vezes. Quando ela para, se a filosofia vira ciência, ela muda de nome. Mas a prática aqui da reflexão é interessante por quê? Porque a filosofia me viu, eu encontrei na filosofia a minha liberdade para ser estúpido. Para ser imbecil, para ser idiota, para ser zerruela, para ser paria. E eu achei que ali eu tinha liberdade para ser paria. Mas não, não tem. Não tem. Você é excluído, segregado, abandonado, tratado como louco, insano, excêntrico. E você não é chamado para os grupinhos de debate, você não é chamado para as rotinhas de conversa, você não é chamado para apresentar, debater sobre temas, você não é chamado para apresentar ideias ou pesquisa, porque eu não tenho pesquisa no meu caso, né? Eu tenho, mas enfim, não estou pesquisando mais, né? Mas eu teria alguma coisa da pesquisa anterior que eu já fiz? Sim, teria. Agora eu esqueci tudo, mas antes eu tinha. Esqueci, acontece, mas antes eu até tinha algum tipo. Mas eu não tenho mais conteúdo para entrar dentro do tabuleiro das regras do jogo, né? Aí você simplesmente é tratado como um paria. E aqui tudo bem também, não ligo. Mas o ponto é... O ponto é, tem todo um... Uma vivência, uma vivência acadêmica, uma vivência de oito anos de estudo, no meu caso, carterada assim, carterada. Uma vivência de ver o ambiente, entender o ambiente, entender as posturas, entender o adequado procedimento e blá, blá, blá. Eu sei fazer essas coisas, eu não gosto. Me dá horticária, alergia. Eu não gosto. Filosofia desse jeito, para mim, é asfixiante. Eu gosto de ser porra louca. E para mim isso é mais divertido. E mesmo que não ganhe renome nenhum e fique falando para a parede, para mim é assim que tem que ser feito, porque eu gosto de fazer assim. E para mim é muito mais interessante fazer filosofia assim do que filosofia acadêmica, que é legal, é bonito, não vou menosprezar, é bacana pra caramba. Tem muitos insights, muitas ideias, muitos debates. Foi divertidíssima a faculdade, não vou negar. Até os seminários que eu ficava me torturando fazendo eles, porque eram difíceis, eram assuntos que eu não dominava, línguas estrangeiras e assuntos alienígenas. E eu gostava mesmo assim, era um martírio prazeroso. Sempre foi um martírio prazeroso, porque eu sou da área, né? Eu tenho uma tendência a gostar da área. Minhas aulas são assim, eu gosto da área, eu vou debater. Eu vou pra pancada, eu vou pra enfrentamento. Enfrentamento no sentido de diálogo, né? Não de violência. O mais interessante desse vídeo aqui, que é um vídeo espontâneo, porque eu tava contando na mente, é o seguinte, ó. Pensa só pra dar metáfora. Pensa que você tem aqueles bloquinhos de criança, tá ligado? Quando você tem círculos e o furinho pra você colocar o círculo. Ou, no caso, o cone. O quadradinho e o buraquinho pra você colocar o quadrado, encaixar o quadrado. A estrelinha é o quadradinho lá, o formato do bagulho pra você encaixar a estrelinha. Que nem criança, tá? Tem várias formas geométricas, o brinquedinho ali de madeira, a mãozinha e os testes empíricos que a criança vai tentando e bate, 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 não vai. Aí ela encaixa no outro, aprende. Aí você fala pra ela fazer, ela começa a fazer certinho. É que nem aprender a ler, aprender a escrever, aprender a andar na rua. É a curva de aprendizado, que nem criança faz. Se eu sou seu chefe e eu sou a mão, mas eu nunca brinquei com o brinquedo e eu nunca vi o brinquedo na minha vida e eu faço. Faça! E você olha pro brinquedo, você tá olhando as peças e a base de madeira ali pra você encaixar as peças. Você olha, mas mano, é o que você tá mandando eu fazer impossível. Aí o cara olha pra você de novo e fala, faça! Aí você olha, peraí, eu vou tentar. Aí você começa a bater o quadrado no círculo e não entra. Aí você bate, bate e não entra. Como é uma coisa rígida, não é que nem você, por exemplo, tentar colocar alça de chinelo em chinelo. Já tentaram colocar alça de chinelo em chinelo? Você tenta no seco, não vai. Porque é borracha, é elástico, é maleável, mas não vai, é duro pra caramba. Você machuca o dedo, tem que tomar força do inferno. Aí você aprende uma técnica que eu aprendi também no YouTube. Coloca detergente, coloca sabão, coloca sabonete. Você tenta ali, saboa um pouquinho ali a alça, né? O baguinho do chinelo havaianas mesmo, né? Tô falando de havaianas. E força e vai. Vai facinho. É que nem vaselina pra você fazer seccional, entendeu? É a mesma lógica. Então você vai lá e entra. E não dói, não machuca, não tem problema. Dá até fácil, é prático, não machuca o dedo nem nada. Beleza, agora tenta fazer a mesma coisa. Passa ali um sabãozinho no quadrado e tenta enfiar no círculo. Sendo que o círculo é menor e não encaixa o quadrado, tá? Como se fosse um círculo grande onde o quadrado desse um jeito de entrar. E daí é gambiarra e fica meio que estranho, não é? Não é o certo, mas funciona. Mas digamos que não entre. O que você vai fazer? Você vai obedecer a ordem, né? É que você tem algumas possibilidades. Se você é a peça quadrado e a base é o objetivo, ou você fracassa e quebra o objetivo. O objetivo é incompleto, ele é inútil, ele é trágico. Ou você não completa o objetivo e se machuca no processo, que é quando você tem um burnout. Ou você surta, ou você fica triste, ou você fica melancólico, ou você fica insano. Você pensa assim, caralho, eu sou impotente, eu sou inútil, eu não consigo, eu não consigo. E você joga a culpa em você. Ou o quadrado quebra, ou o círculo ali no tabuleiro de madeira que tá ali a base, que se destrói. Ou os dois se danificam. Você pode tanto danificar o resultado, quanto danificar a si mesmo, ao mesmo tempo. E a metáfora, né? Essa metáfora, a mão é quem manda, tá? É cego. É só a mão. É só a mão, sem tato, sem nada. É como se fosse o comando. De alguém que nunca fez a tarefa. Eu tô fazendo essa metáfora pelo seguinte, ó. O nosso secretário da educação, que é literalmente alguém que não é da educação, ele fez uma estrutura de ensino que é literalmente encaixar quadrados em círculos. Não entra. Assim, ele dá burnout nos alunos, se você for levar a sério, e ficar pressionando, assediando os alunos e fazendo pressão moral, assédio, 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 até eles fazerem essas tarefas. Você, por sua vez, tá sofrendo assédio moral dos pares também, porque você também é um círculo onde tenta enfiar quadrados. Os pares tão sofrendo também com você, porque você não consegue responder às demandas, você não corresponde às métricas, aos números, aos dados. Os próprios pares também são a base, sendo o superior dele, tentando enfiar ali no buraco e não entra. E o comandante, ele tá ignorando que tá dando errado. Ele tá só batendo ali e falando, faz, 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 porque eu quero o resultado. Mas é um resultado que vai dar merda. Literalmente vai dar merda. Se você fizer direitinho e ficar girando o quadrado ali, até, de algum modo, e pelas bordas, desgastando o material, até que em um momento entra, porque o quadrado vira um círculo, ou círculo vira um quadrado, não sei, encaixa. Por estresse. Por destruição da identidade do quadrado e destruição da base ao mesmo tempo. a longo prazo funcionaria, devido a um completo alienação do sistema. Mas isso aí teria um resultado trágico. Se você tem um resultado que você quer pra ontem, e você não tem um processo de marcenaria, pra adequar a base, ou adequar o instrumento pra eles encaixarem perfeitamente, fazer uma sincronia bela, pras notas soarem agradáveis e a música não ser um noise, um barulho aleatório, mas uma música de verdade. Entendeu? Literalmente. Tem tudo um procedimento. Esse indivíduo que dá ordens, que é o líder, que é um imbecil, desculpa pela palavra, mas é, ele não encaixa, as ordens não encaixam na realidade. E a realidade é traumatizante, porque você não consegue cumprir as demandas, mesmo que você quisesse. O que você fala? Você chega pro seu superior e fala, ó, você é um quadrado, eu sou um círculo, o que você quer que eu faça é impossível. Se você continuar me forçando, você vai machucar e vai machucar você mesmo. E por sua vez, eu sou um quadrado e os alunos são um círculo, o que você quer que eu faça com os alunos é impossível. Se você fizer eu forçar os alunos a fazerem tal coisa, eu vou machucar os alunos e vou machucar a mim mesmo. Esse é o cenário. Essa é a metáfora. É imbecil. É curva de aprendizado, é tentativa e erro. Não deu certo, o que você faz? Você pega outra forma geométrica e tenta com a outra forma geométrica. Você abandona o que é estúpido. Em vez de você ficar girando aquele quadrado idiota até fazer de algum modo depois de horas, talvez dias, de você desgastar tudo pra encaixar aquele negócio. Você, em dois segundos, pega a peça certa, entende o contexto, entende a estrutura, entende como é que funciona, entende a lógica da pedagogia, entende a lógica dos alunos, entende a lógica da sala de aula, entende o financiamento, o investimento, a estrutura de livro didático, a estrutura material, a estrutura internet, entende o ambiente e voilá. Em um minuto você consegue ser pedagogo. É pedir muito que você ouça quem trabalha no chão de sala de aula, de baixo pra cima, entenda que você não pode demandar uma coisa sem entender todos os ditames. Você quer montar um quebra-cabeça de olhos vendados e sem e com luvas. E não apenas com luvas, mas de olhos vendados, com luvas e sem tato. Literalmente sem saber o que é aresta, literalmente você quer montar o quebra-cabeça assim e quer ser eficiente, quer montar em uma hora o quebra-cabeça de, sei lá, 300 peças, 1000 peças. É insano. Não é impossível, obviamente, mas é insano. É muito mais fácil você montar o quebra-cabeça sem a venda e sem as luvas. E com os sentidos adequadamente ali e com o tempo adequado. Então, você está literalmente sem contexto, sem estrutura material, sem estrutura intelectual, sem formação de professor. Sem formação de redes mesmo, de informação. Sem treinamento. Forçando os negócios de maneira arbitrária. Sem fazer uma transição suave, um pouso suave. Você literalmente está querendo decolar o avião em milésimos de segundo, em vez de acelerar o avião até o momento onde ele pode, finalmente, através da velocidade, elevar o manche e o manche faz as asas serem sustentadas pelo ar. E o avião voa. Você quer fazer milagre. Você quer que o avião voe e costar arde dedos. É simplesmente jogar o avião em queda livre, de queda livre de 100 metros e esperar por um milagre que o motor funcione que a queda de 100 metros não atinge o chão e o avião não vira um monte de sucata. É insano. E é isso que eu falei para um colega hoje. O que a gente está tentando fazer hoje na educação de São Paulo? É insano. Não encaixa. É impossível. Ou a gente destrói com os alunos, ou a gente destrói a si mesmo, ou a gente destrói superior, ou a gente destrói alguém. É impossível. Porque isso aqui é bugado. É que nem querer rodar um jogo de última geração de um videogame de 2020, 22, com placa de vídeo, com processador, com memória, em um Pentium de 1990. Não vai rodar nem fudendo. Porque tem 200 MB de memória e o PC. A internet é discada. Não tem HD. Não tem espaço de HD para pôr o jogo. Porque o HD lá era pequeno. O jogo consome mais do que espaço de HD. Não tem software que rode o negócio. Não tem placa de vídeo para fazer o jogo rodar. Literalmente, não encaixa o hardware com o software. Ou o jogo com o hardware. Não vai. Não dá para fazer. Você precisa de um adequado contexto para você fazer. Obviamente, o quadrado encaixar no quadrado. O círculo encaixar no círculo. A estrela encaixar na estrela. É óbvio assim. Insano. Entendeu? Então, se você é líder, se você manda os outros fazerem sim, você ter noção do processo. Quando eu dou trabalho para os meus alunos, o aluno chega e fala. Professor, é impossível fazer esse negócio. Eu penso assim, cara, eu dei um trabalho que eu conseguiria fazer. Se eu desse um trabalho que eu não conseguisse fazer. Levando em consideração que os alunos têm obrigação apenas, em geral. E aí, trabalho de casa é meio que tortura, né? Porque a obrigação deles é sete horas na escola. Sete horas se não for P. Se for P é mais. Sete horas não é menos, na verdade. É cinco horas e meia, seis horas. Não lembro mais ou menos. É mais ou menos isso. Na P é nove horas. É insano. Com horário de almoço. Dá oito horas mais uma... É tipo um horário de trabalho mesmo com hora de almoço. A P é louca. É bem pancada. Mas é uma escola normal. Cinco horas e meia, seis horas, tá? Essa é a obrigação sua. Fazer tarefa. Prestar atenção. Estar aqui. Todos os trabalhos que eu passo pra casa é um convite. Mas é um pouco brutal. É meio covarde. Você não tem que ter lição de casa. Lição de casa... Assim, tudo bem. Eu quero estudar mais. Passar no vestibular. Porque eu quero aprofundar no conteúdo. Isso é outra história. Isso é seu tempo livre sendo usado por alta liberdade de você ter liberdade de escolher fazer isso. Agora, eu forçar e determinar a sua liberdade. Invadir a sua privacidade. Invadir o seu tempo livre. E forçar você a trabalho de casa é grosseiro. Eu faço isso. Eu trabalho pra casa, pros alunos. Eu dou em grupo e tal. Dá pra fazer na escola também. Se eles forem espertos, dá. Dá pra se organizar e fazer no tempo livre das aulas? Dá. Dá pra eles dar um jeitinho? Dá. Até certo ponto, tá? Tem coisas que tem que fazer em casa. Não tem como. Mas é brutal. De todo modo. Tudo que eu passo pros alunos não são coisas que são alienígenas. Aliás, eu recebi muitos trabalhos, esse semestre, que são muito melhores do que eu faria. Eu olhei pros trabalhos e falei, cara, isso aqui tá bom pra caramba. Eu nunca faria um trabalho com tanta qualidade. Eu passei um negócio raso, bobo, tosco. E os caras me entregam um negócio incrível. Eu olhei, caralho meu. Eu menosprezei meus alunos. Eu fui arrogante que o cão. E de fato, eu fui arrogante que o cão. E eu percebi escorrendo nos trabalhos. Porque, cara, ou a minha aula foi muito boa. Ou os caras estavam com o conteúdo que eles já sabiam. Ou eles são muito bons no que eles fizeram. Porque eu encontrei alguns trabalhos. Principalmente dos segundos anos. Terceiro ano, fizeram um negócio bem torto. Mas os segundos anos que eu peguei os trabalhos. Eu pensei, cara, eles foram bem, hein? Uma boa educação. Porque eles se empenharam. Fizeram o que eu pedi. Fizeram mais do que eu pedi. Foram criativos. Foram fora da caixa. Me surpreenderam. Eu olhei, nossa, me surpreendeu, cara. Ele pensou uma coisa que eu não pensaria. Ele me literalmente falou, cara, eu sou um bosta. Porque se eu fosse fazer esse trabalho que eu mandei. Eu faria de qualquer jeito. Eu faria errado. Eu faria de maneira... A lei do mínimo esforço. Eu faria a lei do mínimo esforço. Eu faria... Hoje em dia. Eu não sei como era no colegial. Porque ali era outra existência. Eu já morri naquela época, né? Na época do colegial, eu tinha a minha vibe. Eu tinha as minhas paranoias. E eu queria agradar também, logicamente, o professor. Então, eu faço essas coisas bem feitas. Até certo ponto. Como adulto, eu sou muito mais largado, né? E aí, eu faço coisas até certo ponto. Perfeccionista. Perfeccionista algumas coisas. Eu sou profeccionista outras. Eu subi em várzea. Mas eu olhei aqueles trabalhos. Eu falei... Nossa... Veio... Da hora. Fiquei assim de boca aberta, né? Sensacional. Assim... É... É uma das poucas vezes que transcenderam a minha expectativa. Normalmente, como eu sou da filosofia. Os alunos eles são bastante embrionários, né? Não negativamente falando, mas... São ainda imaturos. Tem o trajeto, né? Pra você ter maturidade crítica. Pra você abordar filósofos difíceis. Temas difíceis. As aulas são truncadas. Eu não sou grande coisa como professor. Mas eu não tô dando filosofia agora. Eu dou uma altera mais de boas. E... E foi. E eu fiquei feliz. Porque foi. Entendeu? Não sei se deu certo ou não deu certo. Mas foi. Tem uns trabalhos assim que... Eu realmente fiquei muito satisfeito. Muito satisfeito. Mas de todo modo, voltando ao assunto. Encaixou o círculo no círculo, tá ligado? E quer dizer que eu não passei um trabalho que era impossível. Apesar de eu ter tentado fazer... Ser um trabalho razoavelmente difícil, né? Porque eu não quero uma coisa tão fácil. Eu quero algum desafio, né? Eu quero alguma estratégia. Entendeu? Algum pensamento crítico. Alguma dificuldade. Eu quero que você passe algum tempo pra exercitar. E não faça no estalar de dedos, tá ligado? Mas tem vezes que dá pra fazer no estalar de dedos. Faz parte. Mas eu queria que você tivesse um tempo de... Uma curva de esforço. Uma curva de esforço pra ter um resultado. E acho que no segundo bimestre eu tenho uma curva de esforço um pouco maior do que do primeiro. O primeiro talvez eu tenha dado um tiro meio fora da curva, né? Ou um tiro meio errado. Mas coisa minha, né? Tô aprendendo umas coisas ali. Eu erro pra caramba, mas... O ponto é... As tarefas que eu demandei pra eles não eram impossíveis. E eu, quando corrigisse as tarefas, eu ia olhar a realidade. Se eu vesse que eu dei um tema muito impossível, eles rodaram. Eu já fiz isso no ano passado, se não me engano. Eu dei um tema de trabalho que eu não expliquei direito. Nem eu dominava. Aí eu fui corrigir os trabalhos, eles não conseguiram pescar direito. Entregaram umas coisas meio tortas. Eu olhei, cara... A minha pergunta tá mal formulada. O meu direcionamento na explicação foi torto. O que eu recebi foi devido a minha falha. Não foi falha deles. A minha liderança foi falha. Aí eu falei, beleza. Já que eu falhei, não vou punir eles porque eles falharam porque a minha liderança foi ruim. Vou ser coerente. Vou ser coerente. E, de fato, uma bosta mesmo. Eu fiz merda. E eu fui tentar ser criativo e acabou dando bosta. Acontece. Aí, no caso, eu reformulei para os outros submestres e fui tentando ali. Só que eu sou bastante experimental. Eu gosto de fazer umas coisas meio experimental. Eu saio da caixa um pouco. E dá umas cagadas. Porque sair da caixa é correr risco. Eu não vou no seguro. Eu passo uns trabalhos diferenciados. Tá ligado? Eu não vou no tédio. Eu gosto de umas coisas diferentes. É. Apesar de também não poder fugir muito da zona de conforto. Porque tem coisas que eu não tenho como fazer porque é muito difícil. Não tem material. Não tem estrutura. Eu deixo aberto bastante possibilidades para as pessoas terem a liberdade de improvisar e a liberdade de ter acesso à realidade. Eu não vou pedir coisas do outro mundo. Tipo, eu estava pensando em fazer outros anos entrevistar uma autoridade. Eu pensei, bem. Como é que eles vão entrevistar uma autoridade? Eu pensei, se eu estivesse entrevistando uma autoridade com 14, 15 anos. 16 anos, por assim. E como é que seria? Como é que eu pegarei um juiz, um professor? Como é que eu acessaria essas pessoas? Eu pensei, internet e tal. Eles podem tentar. Mas, assim, será que as pessoas estão disponíveis? Eu comecei a criticar os pontos negativos do meu trabalho. Eu pensei, vou abortar essa ideia. Porque se eu fizer isso, vai ser muito punk para eles. Vai ser estressante. E vai ser contraprodutivo. Então, vou dar uma coisa mais leve. Vou diminuir essa ideia que é muito utópica. Não é prática. É efetiva. Ela tem um resultado que exige um recurso, um domínio do contato, uma espécie de abertura para o diálogo. E eu não sei se eles têm isso. Então, eu estou literalmente subestimando eles. Mas, pode ser que dê certo. Que eu mande um negócio e eles entregue, assim, e surpreendam de novo. Mas eu estou dando uma subestimada, assim, menosprezando um pouco por... Porque eu não queria fazer isso. Eu não gostaria de fazer isso. Então, vou dar uma coisa mais leve. Uma coisa mais bem bolada. Uma coisa que é mais... Que exercita o que a gente teve em aula, claro. Para não ficar no vácuo. Mas, ao mesmo tempo, não é tão alienígena, tá? Porque tem umas coisas que exigem umas pegadas mais... Que tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. E se eu der uma coisa muito difícil, eu vou ter muita falta de retorno. E daí eu vou dar uma nota mais baixa. E é sacanagem. Eu vou dar uma tarefa difícil para a pessoa. A pessoa não tem uma curva de aprendizado para exercitar a tarefa. E não encaixa lá o quadrado no círculo. E eu vou machucar ele. E, logicamente, aí, como eu sou professor, eu vou ter que me machucar também. Então, eu sou coerente. Então, também entra nessa lógica do que eu estou falando aqui. De você ter ali uma liderança que conhece o processo. E não dá coisas estúpidas. Ou contraproducentes. Eu não tento fazer coisas contraproducentes em aula. Tem muitos relatos dos alunos de outros professores dando aula. Eu não meto a mão em aula de amigo, né? Porque colega de profissão é colega de profissão. Eu não enfio o dedo, né? Não falo nada. Mas eu olho para aquilo que eles fazem em sala de aula. Cara, isso aqui não dá lugar nenhum. Isso aqui nem ensina. Isso aqui é estranho. Isso aqui não está aprofundando. E eu vejo os alunos sendo mal formados em alguns pontos. Que eu, pelo menos no meu ponto de vista, poderia ser de outro modo. Mas como eu não vou enfiar o dedo na didática do outro. Porque é grosseiro e tal. Não vou ficar ali. Pode ser que eu chegue e seja amigo do cara. Aí eu comente uma coisa ou outra. Quando é assédio de tensão. Tipo, tinha um professor que era muito violento, agressivo, né? Normal, assim. Ele explodia com a sala e uma aluna ficava mal. Ficava mal porque ela pensava que era com ela, né? Aí eu falei para ele. Pega leve. Essa aluna é sensível. Se você explodir com a sala, ela pensa com ela. Fica com medo de você. E no decorrer do ano eles foram se conectando. E ela foi melhorando na matéria. Porque eu conversei com ele. Falei ó, pega leve aqui. Porque eu era responsável pela sala e tal. Isso era a minha função. De fazer a ponte, o diálogo entre professores e alunos, né? Porque eu era responsável. E daí eu fui lá e delicadamente joguei as dicas e tal. Foi uma conversa básica. Bom, pontual assim. E funcionou. Teve resultado, né? Nesse caso, o pontual resolveu ou melhorou a situação, né? Então, mas eu não vou... Mas quando os alunos falam do que os professores falam para eles fazerem. Eu falo, cara, isso aqui é... Para quê? Entendeu? E eu não faria isso com vocês. Mas enfim. Né? Vida. De tudo modo, o vídeo era esse, tá? Era mais para esbravejar o quanto um líder que não domina nada da realidade manda você fazer coisas sem entender nada do que é material, do que é possível, do que é impossível, da habilidade, da efetividade, do ganho final. Sem ter uma estratégia para você ter um resultado e buscar resultados mágicos. Ele é um completo imbecil. Porque o resultado mágico vai ser a fracasso. E o fracasso vai ser punição para quem não conseguiu efetivar milagre. Porque não tem como fazer milagre. Não tem. Então, o fracasso que vai ser o resultado... E eu tô vendo que tá colapsando já todo o sistema de educação nessa gestão. Porque imbecil. Literalmente idiota o que fizeram. Nesse ano pior ainda. Eu tô vendo apenas assédio moral. Apenas insanidade. Apenas guardinha da esquina obedecendo ordem sem refletir. Só jogando pautas e pautas bomba. Jogando a granada na mão do outro. Vai passando a granada, vai passando a granada e explode em alguém. Não em mim. Não explode em mim que eu não quero me machucar. Mas se explodir em você, culpa é sua. Entendeu? E daí eles querem que a gente faça coisas que simplesmente vai machucar os alunos. Eu não vou machucar meus alunos porque eu sou um funcionário público. Eu presto contas para os alunos. Se eu tiver que proteger os alunos porque alguma autoridade acima de mim quer invadir o meu território de interação com eles, eu protejo eles. Eu me queimo no processo. Eu me sacrifico para proteger eles. Porque meu contrato é com eles. Eu tenho literalmente prestação de contas para eles. Não para o meu superior. Eu tenho as demandas superior que eu tenho que atender. Algumas eu atendo. Todas que são necessárias eu atendo. Porque mesmo que eu ache idiota, eu tento até certo ponto colocar em prática. O que eu acho que é contraprodutivo. Eu dou um perdido de vez em quando aqui e ali. Até onde eu sei e onde eu posso dar. Se eu não for a margem da minha liberdade e for contra a minha liberdade cátedra, eu não dou perdido porque daí dá problema. Para mim e para os alunos também. Para não me queimar e para não queimar o superior nem nada. Eu faço até onde dá. Eu tenho noção de onde eu posso empurrar e até onde eu estou literalmente forçando a barra. E tem coisa que você tem que dar uma machucada nos alunos. Porque não tem como. E você se machuca também porque é impossível você ter uma relação perfeita. Até você encaixar o círculo no círculo. Pode ser que você tenha que empurrar com um pouquinho de força. E raspe um pouco ali. Tire a tinta. Arranhe. Porque não é perfeito. Então beleza. Mas não é encaixar o quadrado no círculo. É diferente. Entendeu? Mas o círculo no círculo ao quadrado no quadrado pode não sair do melhor jeito possível. Mas tem que sair de algum modo. Mas a lógica é essa. Então essa é a minha métrica. A minha realidade. A minha prestação de contas de novo aqui. E a minha conclusão sobre a imbecilidade que está sendo da aula esse ano. Porque está literalmente querendo que eu faça milagre numa coisa impossível. E os outros professores pior ainda. Porque eu ainda estou bem. E os outros professores estão bem pior do que eu. Eles estão muito na roça. Eu estou até tranquilo comparado com eles. E é uma coisa que eu vejo assim no sentido estratégico. No sentido de produção e conteúdo. No sentido de ensino mesmo. E eu vejo que aquilo é vazio. Aquilo é só teatro. Eu sou literalmente um ator num palco onde não é real. É tudo ilusão. É tudo peça de fantoches. É literalmente palhaçada. É insana. Como eu estava dizendo. É insana. É palhaçada. Virou palhaçada o ensino de São Paulo. É uma palhaçada do inferno. Mas então. O vídeo de hoje é mais ou menos isso. Eu queria falar sobre isso. Mas eu queria também falar sobre o anime. Mas eu queria falar mais sobre isso com o anime. E acabei falando sobre o assunto de FD. FD no FV. Pelo seu aviva. E termino por aqui. Porque eu já expandi muito. Já está em 30 minutos. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco para outra escola. Então é isso aí. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. Valeu ela para qualquer coisa também. Espero que tenha sido um debate interessante. E uma lógica interessante de absorção de contextos. Para você ver as relações das partes. As conexões. As efetividades. Entre outras coisas. De complexidades causais. De relações de fatores. Que é a análise sistêmica. A análise sistêmica para você não ser imbecil. Né? Tipo isso. Entendeu? Então tamo aí. Obrigado pela presença. Desculpa ofender o imbecil que é imbecil. Mas é imbecil. E espero que eu não seja processado e ninguém ouça isso. Mas é imbecil. Porque é imbecil. Entendeu? Não tem outra palavra para isso. É completamente imbecil. Então até mais aí. Espero que não seja processado e demitido por isso. Mas tudo bem também. Paciência. Coisas eu já falei. Falei um monte de vez. E fala de novo. É imbecil. Até mais aí galera. Falou. Obrigado pela presença. Tchau. Tchau.